E por falar em consciência, a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. E os cuidados precisam ser mantidos. A gente precisa se adaptar. E não vai ser diferente durante a eleição. Amanda Simeone explica pra gente quais serão as medidas. Oi Juliana, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a Notícias da Manhã, dessa quarta-feira. Bom, pois é, pode até aparecer, mas a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. E pensando nisso, o Tribunal Superior Eleitoral criou para os eleitores e também para os mesários um protocolo de segurança para a eleição de novembro. Esse protocolo foi elaborado por especialistas do Hospital Albert Einstein, em Sírio-Libanês, e por técnicos da Fundação Fio Cruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Uma das medidas vai ser que a votação vai ter um horário ampliado, né, de 7 até às 17 horas. Até às 10 da manhã vai ser preferencialmente para os eleitores maiores de 60 anos. O uso de máscara vai ser obrigatório. Álcool em gel vai ser distribuído em todas as sessões. E o TSE também recomenda que os eleitores levem as suas próprias canetas para evitar o contágio de uma pessoa para outra, né. Tanto os mesários quanto os eleitores que tiverem com sintomas da Covid-19 no dia do pleito não devem comparecer ao local de votação. Posteriormente, a ausência pode ser justificada na Justiça Eleitoral sem nenhum problema. Juliana. É, galera, obrigada. Amanda Simeone, TSE Sensato. E realmente, gente, a pandemia ainda não acabou.